Girando, tem mais informação agora acionando o Divino Rufino, que está chegando agora, ele está no Jardim Presidente. O Jardim Presidente, ele fica ali entre o Novo Mundo, desculpa, o Novo Horizonte e a Avenida Rio Verde, a divisa de Goiânia com a Aparecida, né? Começa ali no Novo Horizonte, aquela região ali. Só que os moradores de lá estão com um problema. Que problema é esse, Divino? Boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos ligados aí na tela da Record TV Goiás. Aloares, o pessoal do bairro está há três dias sem água, isso mesmo, desde o dia 28 de fevereiro, que não cai uma gota da torneira. Isso aqui, ó, é uma caixa cheia de roupa suja, a Idelma está doidinha para lavar, mas não tem como, né? A Saneago disse, Aloares, que a Equatorial foi implantar um poste aqui no bairro e acabou danificando a rede de água. Por isso prejudicou aí o abastecimento de várias residências, mas que hoje o problema já tinha sido resolvido. E a gente veio até a casa da Idelma porque ela chamou a gente até aqui pra ver se resolveu mesmo. E a situação é essa, ó. Nada de água. Agora caiu uma gotinha, né? Que estava aqui já, né? No cano. Mas assim, não tem água na casa da Idelma e também de vários vizinhos. Vamos voltar pra lá? Porque a situação aqui está bastante crítica. A Idelma está contando, na verdade, com a chuva, Aloares. Está colocando aqui, ó, ela está olhando pro céu aqui torcendo pra chover, porque ela colocou aqui, ó, balde, colocou aqui esse tambor também. Está pegando água da chuva pra poder lavar vasilha, pra poder fazer algumas coisas aqui dentro da casa, né, Idelma? Correto. Nossa, só, você está vendo aqui, ó, meu marido tirou aqui o cano, está aqui o cano aqui no chão. Ele tirou o cano pra poder a gente ter água, porque não está tendo água pra nada. A gente está tendo solução na minha sogra, que a gente vai lá, come alguma coisa lá, janta, mas mais necessidade de higiene é lá. Porque água aqui é mais pra lavar a mão, lavar uma vasilha que suja, alguma coisa assim. Mas o caso é crítico desde o dia 28, à noite já não tem. Ligo todo dia, está aqui, minha fatura aqui, paga certinha. Ligo todo santo dia, ele só fala assim que eu tenho que aguardar. Não tem que aguardar. E aguardar o quê? São quatro dias, do dia 28 a hoje, são quatro dias. Enquanto isso, a senhora vai se virando como pode e também usando a casa da sogra. Usando a casa da sogra, certo. E algum vizinho aqui é colar, outro que a gente pode ajudar também. Eu pego da minha sogra, a vizinha daqui pega de mim e a gente vai se ajudando, mas está difícil. E os vizinhos reclamando da mesma situação, todo mundo sem água. A vizinha do lado aqui saiu pra lavar roupa. Na outra, a colega dela é da rua de cima, porque ela também tem criança em casa e tem marido. A gente tem que dar conta do serviço da casa, né? Ô Samuel, mostra o céu aí. Vamos ver se vai chover, se vai ajudar a Idelma. Parece que vai chover, hein, Idelma? Parece. Tomara que chova, porque está difícil. Aqui os baldes já estão tudo aqui no lugar. Ô Luares, já pensou que situação, Luares? Três dias sem água, contando aí com a ajuda da chuva pra poder fazer algumas tarefas básicas da casa? Agora, então, na verdade, só pra gente entender o Divina História. Então, pelo que a Saneago contou pra você, o problema teria acontecido com a Equatorial, é isso? Isso, a Equatorial, segundo a Saneago, a Equatorial, que é a concessionária de energia, veio colocar um poste aqui no bairro e acabou danificando a rede de água. E aí prejudicou o abastecimento aí das residências. Mas a Saneago informou pra nossa produção que o problema já tinha sido resolvido na manhã de hoje. E aí, a gente veio até a casa da Idelma pra conferir. Olha lá, a Idelma tá abrindo ali a outra torneira agora, ó. Do tanque. Nem uma gota de água. Você vê, tá aberta aqui, toda aberta. Não tem água pra nada. Não tem. Água de jeito nenhum. Nem pra tomar um remédio. É isso, Olores. Então, foi um problema aí que a Equatorial teria causado, a Saneago disse que fez o reparo, mas a água não chegou ainda até a casa dos moradores. É isso que a gente tá constatando aqui. É, vamos fazer o seguinte, a gente tá buscando informação junto à Equatorial pra saber o que a empresa pode fazer, onde que tá o problema, se já resolveu o problema, já deveria ter água na torneira. Como não tem água na torneira, o problema não foi resolvido. Divino, daqui a pouco eu volto com você aí pra gente trazer mais detalhes e esclarecer, né? Afinal de contas, de quem é a responsabilidade, quando é que os moradores do Jardim Presidente vão ter água aí nas torneiras. Daqui a pouco eu volto com você, Divino Rufino, trazendo aí a informação pra vocês. E aí